João, taxista da Bahia e demais integrantes aqui, é o seguinte, sua pergunta foi muito bacana e só agora, hoje dia 31 de março de 2019, domingo, eu posso te responder os meus compromissos familiares, de trabalho e outros impediram que eu pudesse responder ontem quando você fez a pergunta. Eu francamente, sinceramente, eu percebo que você detém poucos conhecimentos sobre a profissão de taxista, analisando todas as partes da sua pergunta e lhe recomendo que você estude mais sobre a profissão de taxista, é fundamental para a sua profissão, para a sua luta, se você luta pela profissão e depois saber de outras coisas, porque a profissão de taxista envolve vários outros assuntos, para você poder compreender, você e qualquer pessoa que está ouvindo aqui minhas humildes e simples palavras, eu não nasci sabendo do que eu vou explicar agora. Eu tenho 50 anos de idade, taxista é a minha quarta profissão, a minha formação intelectual de nível superior é baseada no direito brasileiro e já exerci profissões de empregado, eu já fui empregado, taxista é a primeira profissão que eu desempenho como trabalhador autônomo. Então vamos lá a sua pergunta e a gente precisa voltar na história rapidamente, isso começa em 2005, eu nas redes sociais que naquela época só existia Orkut, eu questionava o sistema aplicado na profissão de taxista que naquela época em 2005 ainda não havia nenhuma classificação a ele, nenhuma nomenclatura e um grupo de pessoas sérias comprometidas com a humanidade, comprometidas com o mundo me convidaram a participar de estudos e compreender, entender, saber sobre os problemas da profissão de taxista para a gente poder produzir juntos uma proposta para resolver cada um dos problemas numa proposta única que envolvesse a profissão de taxista. E quando a gente fala de uma profissão nós não falamos de um trabalhador, nós envolvemos todos, porque a profissão em qualquer nação, em qualquer país no planeta é um assunto que trata todos os trabalhadores que a desempenham, que tem a atividade econômica da profissão. E quando a gente fala de profissão de taxista a gente está falando de todos os trabalhadores que a exercem em território brasileiro ou que porventura venham a ingressá-la. E aí a gente começou começou a estudar, saber dos problemas, saber a origem dos problemas e diante disso a gente descobriu que haviam personagens, personagens que, inclusive taxistas, auxiliares titulares que vivem juntamente com empresários que enriquecem desse sistema aplicado na profissão taxista, que é banal para favorecer quem tem o capital, onde não se exigem nenhuma, não há exigência de nenhuma escolaridade, não existe curso de formação na profissão, pelo menos no nível mais baixo, que é o de nível técnico, autorizado pelo MEC e as pessoas não são avaliadas se elas têm condições técnicas, psicológicas de saúde para poder receberem autorização na condição de titular ou auxiliar para exercer a profissão. E aí a gente descobriu que existem falsos líderes de taxistas e nós classificamos esse sistema aplicado na profissão taxista como mercantil e escravocrata. E descobrimos também que os municípios estavam com poder na profissão de taxista, determinando regras, a maioria delas injustas e inconstitucionais, de forma arbitrária e injusta. Então, o que ocorreu? Em 2011 a gente construiu o projeto, o projeto de lei federal de iniciativa popular da Ordem dos Taxistas do Brasil. Nós descobrimos também que os municípios não tinham nenhuma legislação, nenhuma lei federal que determinasse regras para os trabalhadores e para o serviço da profissão de taxista. E aí, esses atuais falsos líderes de taxistas que estão espalhados por todo o país, tanto auxiliares e titulares, integram a condição de falsos líderes de taxistas. Se por acaso você não conhece, não sabe classificar os falsos líderes, você vai no Google, que lá tem como você descobrir, você obtém um conhecimento sobre como classificar se a pessoa é ou não um falso líder. Na internet tem essas classificações, lá no blog da Ordem dos Taxistas do Brasil. Então, esses atuais falsos líderes de taxistas, eles foram diversas vezes à Brasília, eles foram diversas vezes à Brasília, quando estava tramitando o projeto de lei federal para legalizar a profissão de taxista, eles articularam e aceitaram que a profissão de taxista, atualmente, estivesse nessa condição, em nove artigos, e mantivesse todo o sistema mercantil escravocrata. E a Ordem dos Taxistas do Brasil, desde 2011, vinha, quando ela foi criada em 2011, ela vinha dizendo que os municípios estavam com a indevida legitimidade, abuso de poder e uma injusta legitimidade sobre a profissão de taxista. Então, esses falsos líderes de taxistas, a maioria estavam lá em 2009, 2010 e 2011, quando a Dilma sancionou a lei federal da profissão de taxista. Então, eles assistindo toda a nossa articulação nas redes sociais e nas ruas, eles colocaram uma lei infraconstitucional, de número 12.865, de 2013, que é a lei que coloca a profissão de taxista sobre a gerência, como você disse, nos municípios. Na Constituição Federal do Brasil, não existe nenhum artigo que trata ou que diz referência ao serviço privado de transporte individual de pessoas em veículos até sete lugares. O serviço da profissão de taxista, que você chamou da seguinte forma, transporte público de passageiros individuais. Essa frase, eu não sei de tudo, né? Eu só sei um pouquinho. Eu estou falando aqui o que eu estudei, o que eu conversei com professores, juristas, professores, engenheiros, economistas. Eu tenho aqui informações de estudos, de professores, de mestres e doutores. E eu estou compartilhando com você e com os ouvintes que vão assistir isso, porque isso vai ser publicado lá na página da Ordem dos Taxistas do Brasil, no nosso canal Movimento Taxistas Livres, lá no YouTube. Então, quando você fala aqui, transporte público de passageiros individual, eu percebo que você não sabe o que é transporte público. Eu recomendo também, no Google, você vai encontrar as diferenças sobre o transporte público e o transporte privado. E aqui, não dá para te explicar o que é transporte público e o que é transporte privado. A gente tem pronto, nós da Ordem dos Taxistas do Brasil, palestras, seminários e propostas para o MEC, para o curso de formação de taxista, o curso de nível técnico. Nós temos todo um trabalho feito de anos para apresentar para pessoas comprometidas, porque os falsos líderes têm interesses no capital, em ajudar os empresários e eles próprios se organizarem para explorar os taxistas. Então, o serviço privado de transporte individual de pessoas, em veículos até sete lugares, que é o serviço da profissão de taxista, ele está dentro do transporte público, entendeu? Mas muita gente, equivocadamente, sem deter conhecimentos, não sabe que o serviço da profissão de taxista não é um serviço público de transporte. É uma história longa para explicar, já estou aqui em alguns minutos e preciso rapidamente terminar essas palavras aqui com você e com os demais. Então, o serviço da profissão de taxista pertence ao transporte público, mas não o transporte privado. Toda pessoa que tem atividade econômica, que preste algum tipo de serviço, quando ele preste serviço de transporte, subjetivamente você já interpreta que ele cobra, né? Ele tem o direito de não cobrar, mas normalmente ele cobra. Então, ele tem uma atividade econômica, ele preste um serviço de transporte. Então, o serviço da profissão de taxista está dentro do conjunto dos transportes públicos, mas é um serviço privado de transporte. A segunda parte aqui, que você fala sobre a transferência do município para... do poder público, né? A pergunta mais objetiva é a seguinte, é a transferência do poder público municipal para o poder público federal. Todas as outras profissões, elas estão no poder público federal. Quem regulamenta, quem gere, quem administra, quem emite autorização, quem caça, quem suspende, é o poder público federal. E a nossa proposta se baseia no sistema que funciona perfeitamente em todas as outras profissões privadas, no Brasil e em outros países. Todas as outras profissões estão nas mãos do poder público federal. E isso não é trabalhoso, não, porque só altera essa legislação infra-constitucional. Porque essa determinação não está na Constituição. A única determinação que está dentro da Constituição Federal do Brasil é o que trata objetivamente ao serviço público de transporte coletivo. O serviço da profissão de taxista é um serviço privado de transporte individual. Esse assunto também é muito longo para você entender e eu explicar para alguém. Não dá para explicar aqui. Vai levar mais tempo ainda do que até agora para eu te explicar o que é serviço público e o que é serviço privado e o que é serviço de transporte coletivo e o que é serviço de transporte individual. Eu levei muito tempo para poder estudar diversos outros assuntos para compreender na explicação das distinções e características e classificações desse assunto do que é serviço público que é serviço privado do que é serviço de transporte individual que é serviço de transporte coletivo. Então o fato de eu participar do meu currículo e da minha trajetória de vida me fez ser escolhido para ser o representante hoje e antes inicialmente na primeira vez como representante no país da ordem dos taxistas do Brasil que eu não quero ser já falei isso várias vezes não quero ser nada além do que eu já sou na profissão de taxista apesar que eu sei exatamente da minha capacidade do meu conteúdo da minha conduta então eu não quero ser presidente sindicato nem de conselho federal nem de conselho regional o único compromisso que eu tenho na profissão de taxista é ser membro da ordem dos taxistas do Brasil não quero ser mais nada porque enche o saco a palavra é essa enche o saco porque a maioria adota como método a ignorância e não o conhecimento para produzir sabedoria então vamos voltar aqui a história a transferência do poder público municipal para o poder público federal basta que seja aplicado o projeto de lei federal de iniciativa popular que transfere a profissão de taxista do poder público municipal para o poder público federal através desse projeto de lei federal que está que está descrito que está descrito nessa legislação infraconstitucional essa legislação essa legislação ela basta ser aprovada no congresso nacional basta ser aprovada no congresso nacional e sancionada pelo presidente só basta isso e e o que acontece a gente observa que não tem o que questionar porque é o que funciona em todas as outras profissões e só está nas mãos do poder público para favorecer a quem explora os taxistas de diversas formas é o o cara que compra vende de aluga entender autorizações alvarás táxis automóveis novos o cara que faz a documentação porque o cara é o taxista não tem conhecimentos e tempo para poder dignidade né o tempo o taxista para ter outras atividades como lazer e etc é necessário essa dignidade humana que é sinônimo dos direitos humanos para que o taxista tenha essa essa condição e o que acontece isso é perfeito e é constitucional a proposta da ordem dos taxistas do Brasil essa transferência do poder público municipal para o poder público federal onde todos os que estiverem registrados nos táxis não importa o tempo tanto titulares quanto os auxiliares em todo o território brasileiro que comprovem através de documentação eles vão receber a própria autorização do conselho federal dos taxistas do Brasil sem as novas exigências e a partir daí a sua esposa que queira ser taxista a minha esposa a minha filha o meu filho é seus filhos seus netos que queira ser taxista não há problema não ele vai herdar a sua profissão ele vai ter que apresentar o ensino médio completo curso técnico de taxista e passar no exame do conselho federal dos taxistas do Brasil a ordem dos taxistas do Brasil é uma pessoa jurídica de direito privado nunca será conselho e conselho se cria por lei federal e no projeto de lei federal de iniciativa popular da ordem dos taxistas do Brasil se cria essas condições todas é deixa eu ver aqui a constituição federal não estabelece eu já falei não estabelece essa norma não está lá obviamente tanto no direito brasileiro quanto na constituição federal do Brasil lá diz que o poder público municipal estadual e federal tem que prestar o serviço público de transporte coletivo o serviço de transporte da profissão de taxista em todo o país é um serviço privado de transporte individual então está respondida a sua pergunta nós temos que abdicar se afastar dos falsos líderes porque eles na história da profissão taxista antes da legalização da profissão e depois eles sempre foram contra a profissão sempre articularam para explorar os taxistas e para favorecer aos empresários que enriquecem com a exploração de por diversos meios com o taxímetro que a gente paga em todo o país na faixa de quase 300 reais tanto a taxa de reprogramação quanto a taxa do IPEM que é inconstitucional a taxa de serviços do IPEM poder público municipal estadual e federal não pode cobrar taxa porque presta serviço público o serviço público tem que ser mantido através do dinheiro dos impostos a tecnologia do taxímetro é uma tecnologia da década de 70 nós precisamos atualizar através de um taxímetro aplicativo desenvolvido pelo poder público federal homologado pelo Inmetro e fiscalizado pelo IPEM também proposto por esse projeto de lei federal então esses atuais falsos líderes de taxistas que traíram a profissão de taxista que foram a Brasília diversas vezes favorecer as empresas e legalizar os motoristas prestarem o mesmo serviço de transporte da profissão de taxista que já foi legalizado já foi regulamentado eles também a maioria deles estiveram em 2009 2010 2011 na tramitação no Congresso Nacional lá no em Brasília para deixar a profissão de taxista do jeito que está então para finalizar é o seguinte é necessário você saber as legislações saberem as virtudes que não é justo por exemplo a lei federal por exemplo a lei federal do Código de Trânsito Brasileiro diz o seguinte aquela letra E aquela letra E da placa do poder público não é de ninguém é do poder público aquela letra E significa que é permitido parar e estacionar quando aquela placa não tem nenhuma definição aquilo ali diz que qualquer pessoa pode estacionar e parar o táxi o caminhão a motocicleta na área pública quando a placa tem aquela letra E escrita em preto uma placa branca e um círculo vermelho e tem a definição de táxi então é que aquela área pública aquele ponto de táxi em área pública autoriza a qualquer taxista titular ou auxiliar a estacionar e parar o táxi nesse ponto de táxi em área pública inclusive atender as pessoas que porventura queiram o serviço do taxista A, B ou C independente da ordem de chegada eu se eu quiser pegar o último da fila ninguém pode me impedir é um direito do consumidor outra coisa quando a pessoa contrata um serviço que verbalmente também é um contrato ele não é passageiro ele passa passageira para amador quando passa a ser um consumidor ele tem direitos e o taxista tem que aprender isso como não tem um curso de formação o taxista não sabe que a pessoa que entra e paga pelo serviço ele é um consumidor e não um passageiro passageira para amador enfim nós temos que respeitar o direito das pessoas e nós não podemos continuar permitindo que pessoas antiéticas imorais e que não detêm conhecimentos e alguns deles que detêm são violadores dos direitos individuais e coletivos continuem conduzindo pessimamente a profissão de taxista a profissão de taxista está na atual situação porque a maioria dos taxistas auxiliares titulares aceitam que pessoas ruins do mal quando conduzam a profissão de taxista no Brasil então eu quero convocar aqui a todos que valorizam a profissão que promovam a indignação em unidade com sabedoria sem violência para que a gente faça a revolução libertária na profissão de taxista de forma pacífica democrática para que a gente possa transformar a profissão de taxista que sonhamos em realidade você sozinho é capaz de mover montanhas nós juntos somos capazes de mover o planeta meu nome é Paulo Silva sou ex-taxista auxiliar sou taxista titular sou representante no país da ordem dos taxistas do Brasil associação brasileira de taxistas o nosso lema é a ética por princípio a educação por base e o profissionalismo por fim um excelente dia para todos URS vamos vamos a educação